Jesus, fazei nosso coração semelhante ao vosso. É com essa mensagem que a Paróquia Sagrado Coração de Jesus convida você para participar das festividades que inicia com a festa social no dia 12 de junho, feriado municipal. O paroco Padre Dilson Celche destacou o significado deste momento. É um momento de confraternização, de convivência, de cultivar amizade, essa festa social quando nós celebramos o Padroeiro. E na parte social nós teremos na sexta à noite, já iniciando na sexta de manhã, teremos um passeio ciclístico. Está sendo organizado também parceria com um grupo de ciclistas aqui da cidade. Estaremos saindo às sete e meia da manhã aqui em frente à Catedral, passando por algumas ruas de nossa cidade, passando pelo módulo 5, pela Paróquia Santo Agostinho. E o retorno programado aqui para a paróquia também, onde nós termos a bênção dos ciclistas e termos sorteio de bicicletas. Isso na sexta cedo. E na sexta à noite, que é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é para o feriado municipal também, teremos aí a bênção do Centro Paroquial de Pastoral. E a noite segue, após a missa, segue os festejos como é tradicional. Temos aí os salgados, temos os caldos, temos os doces. E tem a música para quem gosta também de dançar, que faz bem para a saúde. Tudo isso acontece na sexta-feira e depois da sequência no sábado. Isso, a sexta-feira, o primeiro dia, nós sempre temos três dias de comemoração. No sábado, à noite, nós temos a missa. Esse ano também lembrando Santo Antônio, que cairá justamente no dia de Santo Antônio. Então, queremos fazer uma menção especial também. E, após a missa, nós teremos aí a tradicional dobradinha, que, aliás, no ano passado nem experimentei, porque foi logo vendida toda. Significa que ela é boa, que é bem preparada, aliás, muito bem preparada pela equipe. Então, esse ano vamos repetir e a equipe promete mais esse ano. Então, todos convidados para saborear essa dobradinha aí, também os caldos, os salgados, os doces. E, à noite, nós teremos também um show musical para quem quiser dançar um pouco. No domingo, padre, qual será a programação? Domingo, terceiro dia, teremos a missa, às nove horas da manhã. A missa com a consagração e a coroação do Sagrado Coração de Jesus. Logo em seguida, teremos o almoço, churrasco com diversas saladas. À tarde, teremos o leilão, agradecendo, desejar a todas as pessoas que colaboram sempre com o leilão, uma forma também de buscarmos recursos para os trabalhos da paróquia. E, logo após o leilão, nós teremos, então, o sorteio do bingo do Sagrado Coração. Além da festa social, o padre está tendo um momento bastante importante vivido com as novenas, que já está acontecendo, e qual que é a avaliação que o senhor fala? Já estamos vivenciando a novena desde o início do mês, desde o dia 3 de junho, percorrendo aí as comunidades da cidade, o setor urbano. Então, uma avaliação muito positiva com a participação das comunidades, a alegria com que acolhem a imagem do Sagrado Coração, que nos recorda também esta unidade que nós formamos como paróquia, todos consagrados ao Coração de Jesus. Então, estamos passando aí pelas comunidades, celebrando todos os dias com um tema diferente, que estamos abordando, ligado a tudo aquilo que brota de espiritualidade do Coração de Jesus. E estamos quase chegando ao final desta novena, esperando aí na alegria e na ansiedade de celebrarmos a própria solenidade na sexta-feira. Certo. Fica o espaço, padre, para o convite às famílias estarem participando. É sempre o nosso convite a virem fazer parte desta grande família do Sagrado Coração de Jesus, estreitarmos os laços de amizade, a confraternizarmos. Sempre a festa aqui é um ambiente muito familiar, é um ambiente das famílias. Então, possamos ter essa oportunidade de estar juntos, nos alimentar juntos, comermos uma coisa juntos e festejarmos juntos o nosso padroeiro, padroeiro de nossa cidade. Então, sejam todos bem-vindos à festa, 34ª Festa do Sagrado Coração.